Conferência de imprensa com Vasco Costa, Presidente da Federação Portuguesa Ténis, no final desta edição inaugural da CT Porto Cup. Vasco, comece precisamente por aí por pedir um balanço desta primeira edição do novo Tornei Challenger Portugueses. Acho que foi bastante positivo em termos de organização, enfim, falando com todas as, não só os jogadores, mas também a equipa da arbitragem, o Supervisor. Acho que o Tornei correu muito bem, com muita qualidade e, portanto, muito contente por isso. Menos contente, obviamente, por não termos tido portugueses nas finais. Mas, enfim, percebo que os nossos dois melhores jogadores que jogaram aqui, o Henrique e o Jaime, vieram de, portanto, de piso rápido, do Ace Open, para a semana vão jogar outra vez piso rápido para se prepararem para a Taça Davis. Percebo que não é fácil jet lags, mudança de piso. Psicologicamente, o Jaime é a primeira vez que joga a Taça Davis. O Henrique é a segunda, atuou na primeira, mas já quando o resultado estava feito. E, portanto, temos que entender que isto é uma fase. São ainda dois jovens promissores de tênis portugueses com 20 e 21 anos. E temos que entender que, muitas vezes, temos de ter alguma tolerância com o que pretendemos deles. Onde é? É um dos clubes mais históricos do nosso Tênis. Qual a importância que acha que temos aqui um tamanho neste clube? Obviamente, porque é muito importante. Há 28 anos que não se realizava aqui um ATP Challenge. Já o que deveríamos ter feito o ano passado, mas, infelizmente, por motivos até de alojamento, não conseguimos realizar aqui. E, portanto, transferimos para o Eiras 4 no Jamor. Porque, efetivamente, não conseguimos arranjar alojamento. Mas, enfim, era uma promessa que tínhamos ao clube. Porque o clube, sendo-nos, estou-me muito à vontade de voltar a ter-nos a um ano. E, portanto, este é um gasto tempo. E, portanto, para o ano esperamos continuar. Sim, tanto da parte do clube, quando falei com o Presidente do Clube como da Câmara, todos manifestaram muito favoráveis à realização do torneio. E até falaram e manifestaram vontade de o torneio poder crescer, portanto, sumir para outro nível. Há conversações nesse sentido. O que é que se espera? Isto também não depende só do calendário também, não é? Mas, o que é que se vai fazer? Obviamente que sim. Isto tem muito a ver com a ATP. Esta semana é uma semana que é difícil subir muito o torneio. Porque, enfim, não nos podemos esquecer que estamos na primeira semana do S-Open. E, portanto, há limitações da ATP, nomeadamente do Challenger. Mas, pelo menos, gostaríamos de manter este torneio. Porque acho que é um torneio, enfim, que correu muito bem. É num clube emblemático, como dizem. Portanto, acho que estes clubes que apostam no ténis e, portanto, nós devemos ter atenção. E, portanto, enfim, estaremos atentos para o ano. Mas, obviamente, eu acho que vamos manter este torneio. E a questão da data, é alguém que pensa? Isto porque vai estar olhando para o que está acontecendo no ténis português. É cada vez mais provável que os nossos bons jogadores não consigam estar aqui, por boas razões, logicamente, como viu esse Soper. Pensa nisso? O que tem que manter aqui? Obviamente, nós pensamos, não estamos sempre em conversações com a ATP, mas, obviamente, é muito difícil termos datas. Aliás, posso-vos dizer já em primeira mão que estou a tentar negociar uma nova data para termos 10 Challengers no próximo ano. Estamos com muitas dificuldades e, portanto, todos os anos há dificuldades, há muitas negociações para termos datas, mesmo dos ATP Challengers. Não é só dos ATP, porque, efetivamente, quando veio o Covid era fácil. Hoje é muito difícil e, portanto, como digo, temos intenção no próximo ano fazer 10 Challengers e estamos já a negociar uma nova data para tentarmos. Portanto, a mudança deste, da data, depende da abertura do ATP Challengers para mudarmos este e, salvo um torneio que existe e conseguimos meter esta data. Não é fácil, mas estamos a tentar fazer, obviamente, que se nós quiséssemos ter as datas que queremos, com certeza que não nos pediria esta semana. Mas foi a única data que conseguimos para ter mais um Challenger e, volto a dizer, vamos tentar ter um décimo Challenger para o ano, mas, enfim, neste momento ainda não temos data. E esse décimo Challenger será a Norte, a Sul ou a Neste? Pois, logo, segurar. É preciso ter data. Depois é mais fácil encontrar o parceiro ideal para fazer um torneio com condições. Portanto, este clube, como sabem, exige muito menos em termos de infraestruturas, porque tem quase as infraestruturas todas, do que outros. Por exemplo, onde o Jamor, que é um ex-liris do tênis português, mas, enfim, não temos uma sala livre para um torneio. Portanto, temos que montar tudo de raiz e, portanto, por isso tentamos condensar para, em termos de custos, ser mais favorável. Porque mantemos as tendas, é diferente de estarmos a tirar e pôr as tendas e, portanto, tendas e escritórios, tudo o que temos que montar. E, portanto, vamos ver a data e depois logo escolheremos, se é que isso rápido. Porque, normalmente, a ATP, quando nos diz a data, diz qual é o piso que pretende e, portanto, nós depois escolheremos com certeza a melhor solução. Em relação a este, se tivesse carta branca, colava este ao Cid Fibraga, colava ao Eiras, como é que oferece? Ou um ou outro, obviamente. Claro que isto não é uma data ideal para a jogada inteira batida, não é? Porque estamos no meio do circuito de piso rápido, com o S-Open, e nas datas da primeira semana do S-Open. Mas, obviamente, acho que é melhor aproveitar, porque até damos competição a muitos jogadores portugueses. Obviamente, o Henrique e o Jaime, enfim, não falando do Nuno, porque já estão no outro patamar. O Henrique e o Jaime, enfim, também não é uma data ideal para eles, com certeza. Mas, se calhar, quando escolhemos esta data, no final do ano passado, ainda era. Mas temos que perceber que eles subiram muito no ranking. Com um 150 e qualquer coisa, e outro 160 e pouco. E, portanto, vieram aqui, obviamente, mas não é a data ideal mesmo para eles, que já são os grandes torneios mundiais. Aproveitando a deixa, acredito que tenha dormido pouco, por boas razões, por causa do Nuno Borges. Como é que viu mais uma vitória, no fundo desta campanha, ou outra campanha histórica? É, enfim, tenho vindo a dizer às várias ideias, no final do Meio Open, quando o Nuno ganhou, que íamos ter muitas surpresas este ano. E, se o disse, é porque tenho conhecimento do trabalho que ele faz. Portanto, é um jogador que treina no centro de alto rendimento, portanto, que acompanha regularmente, com a equipa técnica, e, portanto, sabia que o Nuno este ano nos ia dar muitas alegrias, e, portanto, acho que ainda nos vai dar ainda mais. Tem noção de onde é que ele, sem colocar pressão, obviamente, mas tem noção de onde é que ele posso chegar? Acho que o Nuno vai chegar ao top 20, claramente. Não sei se é este ano ou início do próximo ano, mas acho que tem potencial de antes para chegar ao top 20. Muito obrigado, Vasco. Ah, bem, obrigado. Obrigado.